Fala galera, Alexandre Greco da Imobiliária Luiz Imóveis, hoje no Edifício Ravelo, um super apartamento muito bem montado e decorado que eu já apresento para vocês. Como sempre, vou falar um pouco de infraestrutura. A gente está no Edifício Ravelo, construção da Itaúba, super renomada na região oceânica, muito bem construído, o prédio está lindo, lindo, lindo. Além da localização privilegiada, nós estamos no pool escolar de Piratininga, você vai a pé para todas as escolas praticamente que nós temos na região oceânica. Eu vou fazer melhor, galera, eu vou subir o drone, mostrar a localização e eu já volto. Galera, sejam muito bem-vindos, prazer danado trazer esse apartamento aqui para vocês, apartamento está lindo, galera. Vários detalhezinhos de sofisticação, parte de planejado, dá uma olhadinha nessa parede, tonalidade das cores aqui, super modernas, super contemporâneas, está bonito demais, galera. Isso aqui é uma planta da Itaúba, geralmente as plantas da Itaúba são mais confortáveis, são quatro quartos que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui também, quatro vagas de garagem, um super diferencial para você que precisa disso, não é fácil da gente conseguir. Além disso tudo, muita modernização, muita sofisticação, trabalho de iluminação, pretendo voltar aqui à noite, inclusive, para dar um tchanzinho para vocês, mas sim, bora apresentar sem ficar muito longo. Galera, sala robusta, nós temos duas salas aqui, se nós contarmos com esse bar aqui, toda essa estrutura, nós temos três ambientes para você. Ambiente de sala de jantar, a coladinha cozinha que está ali do lado, eu já mostro para vocês. Nós temos toda uma estrutura aqui com uma cristalheira linda, com esse vidro bronze, bacana demais. Toda essa estrutura de armário, bem bonito, gostei muito da tonalidade, das cores, de maneira geral desse apartamento, galera. Você que gosta de assistir um bom filme, jogar aquele videogame? Dá para jogar numa tela dessa ou não dá? Aqui permite a televisão do tamanho que você quiser, galera. É uma das vantagens. Além disso, olha como que fica bonito todo esse trabalho de iluminação. Eu vou voltar aqui à noite e vocês vão me dar razão. Nós temos trabalho de iluminação aqui embaixo, aqui por trás, tudo mais. Por trás do sofá, nós temos um bom trabalho também com esse painelzão ripado, bonito demais. Se você ver, compõe bem lá, fala muito bem. E com essa iluminação aqui, indireta, com esse... Fica lisinho, galera. Esse cimento queimado aqui é bacana demais. Bem bacana, bem bacana. Chega mais para cá. Tudo se comunica bem, galera. É a vantagem de você ter um layout interno inteligente. Você está na sala e a galera aqui no espaço gourmet, que eu vou chamar dessa maneira, que nós fechamos tudo com cortina de vida aqui, virou um outro ambiente. Você está degustando um bom vinho ali, conversando um pouquinho, enquanto o pessoal está assando uma carne aqui, lavando uma louça, até o futebol, passando aqui na TV. Galera, é uma estrutura muito bacana para você usufruir. Falo sempre que além de muito conforto, sofisticação e tudo mais, você tem que se identificar no imóvel. Cada cantinho desse aqui, imagine você aqui com seus amigos, com sua família. Serve para você? Se servir, vem que eu te apresento. Chega mais para cá, galera. Já falei de toda a estrutura, já subi o drone para vocês, já falei do jogo de futebol, dos armários planejados, da tonalidade de cores muito bonitas. Falei também de layout, mas agora eu vou chegar lá nos quartos e apresentar os quatro quartos para vocês. Galera, bota na caixola. Diferencial, quatro vagas de garagem. Isso é um diferencial danado. Chega para cá. Primeiro quarto, nós temos aqui todos com armário planejado e muito bonitos, conforme eu falei com você. esses puxadores aqui, super delicados, bonitos demais, galera. Bonitos demais. E compõem bem, a paleta de cores bem interessante. Vem para cá. Quarto com estrutura de armário, cama e local de estudo. Bota a molecada para estudar. Falo sempre isso para vocês. Nós temos um banheiro aqui para atender esses quartos. Todo completão também, blindex, armário e tudo mais. Segundo quarto que eu trago para vocês. Quarto de solteiro. Um outro quarto aqui. Também lindo, né, galera? Bacana para caramba. Achei lindo esse quarto aqui. Parece um quarto de boutique, de lojas de armários planejados. Bem bonito. Até porque ele te traz uma estrutura bacana para o dia a dia. Cama, lógico, tem que ter. Armário, lógico, tem que ter. Aqui nós temos um local de estudo para se maquiar também e um nichozão ali. Chega mais para cá. Os detalhezinhos da Itaúba, assim, para não ficar muito longo. Se você passar a mão nessa porta aqui, ela é lisa, 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 lisa. Fechadura diferenciada, que é a qualidade de verdade. Geralmente, quando essa construtora lança qualquer empreendimento, planta, acabou de lançar um na praia, vende na obra. Antes de começar a obra, melhor dizendo, vende na planta. Vende muito rápido, muito rápido. Então, vambora. Já apresentei três quartos para vocês, mas esse aqui, galera, tenho certeza que vai te agradar demais. Olha o tamanho desse quarto, galera. Olha o tamanho desse armário planejado aqui. Painelzão atrás da cama, cama gigante, duas comodazinhas, muito espaço para você transitar. Além de você ter acesso para a varanda, galera, aqui nós temos um banheiro bem robusto, bem robusto, pia dupla, muito armário planejado, todo cleanzão, os detalhezinhos em black e tudo mais. Chega mais para cá, que eu já vou mostrar para vocês a cozinha. Mas vai observando a quantidade de armário que nós temos, trabalho de iluminação que a gente tem aqui, todo o espaço, até para cadeirante, se assim você quiser, chega para cá. Toda essa estrutura aqui é o que o seu convidado, ele vai se impactar assim que entrar. Chega mais para cá. Galera, se vocês perceberem, fala muito bem, né? Comunica muito bem. Quem tiver aqui cozinhando, fazendo algum preparo, o pessoal vai estar aqui aguardando. Então, fala muito bem. E fala muito bem também, mostra para lá. Com a sua parte de churrasco. Então, você está vendo que é uma planta muito bem pensada e planejada? Faz toda a diferença no seu dia a dia. Por exemplo, no seu dia a dia, uma bancada desse tamanho aqui, ela vai te ajudar? Vai facilitar suas vidas? Quantidade de armários que nós temos aqui, galera. Parte superior, parte inferior, além de muito bonito, é muito prático você ter essa quantidade de armários. Temos um banheiro aqui do lado, já quebra um galho. E é um apartamento completíssimo do jeito que eu falei com vocês, né, galera? Armários pra caramba, muita iluminação, uma qualidade estrutural muito bacana. E é isso, galera. Vocês querendo mais informações, é só me chamar, te garanto que você vai gostar do que vai ver. Forte abraço.